Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou, eu jamais fui merecedor, mas pela graça, pela graça. Estamos aqui com o Cláudio da Igreja Rádio Clube, camisa 13. Cláudio, vi que o placar foi negativo. Foi de 12 a? 12 a 1. Cláudio, o que aconteceu hoje em campo? Me conta um pouquinho. Bom, o time jogou super bem, o resultado eu não creio que tenha sido negativo, embora do placar tenha sido favorável a outro time. Nosso time jogou muito bem, a equipe está de parabéns, muitos jogaram o tempo todo, os dois tempos sem parar, estavam sem reserva. Muitos já vieram direto do trabalho, sem o almoço. Não é desculpa, mas é algo que aconteceu e todos estavam muito cansados. Tanto que seguramos muito o primeiro tempo e o segundo tempo, não conseguimos segurar muito, mas o placar foi favorável ao outro time. Mas a equipe está de parabéns e com certeza saímos com a vitória assim, porque jogamos sem reserva. E Cláudio, qual é o sentimento de estar participando da Copa Graça? Eu agradeço muito o apoio aí da igreja, os patrocinadores, é muito importante esse campeonato, a Copa Graça, é a terceira Copa já que eu participo. E tem sido muito abençoado. E o objetivo da Copa, do campeonato, é trazer pessoas que não só venham participar do campeonato, mas também que venham buscar o Evangelho, conhecer a Palavra de Deus, em nome de Jesus. É isso aí. E Cláudio, qual é o seu sentimento para os próximos Jogos? Bom, eu espero, creio que a equipe toda apareça, né, que nem eu já falei, a equipe trabalha no turno da manhã, então fica muito apertado para eles chegarem em cima, chegarem em cima. Mas eu espero que daqui para os próximos Jogos a gente venha fazer uma boa apresentação e saia com a vitória. Já sabe qual é a igreja que vai pegar? Eu acredito que seja a sede, se eu não me engano, não tenho certeza. Eu cheguei a olhar, só que eu não lembro. Quer deixar um recado abençoado ali para a sede, caso vocês venham pegar eles? Bom, o recado que eu tenho a dar é, vamos jogar futebol, aproveitar e que todos saiam firmes e que todos saiam ilesos para a glória de Deus. Amém! Cláudio, boa sorte aí para o próximo jogo, viu? Obrigado, Deus abençoe e parabéns pela Copa e pelo patrocínio e pela Copa Graça. Amém! Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou, eu jamais fui merecedor, mas pela graça...